Opa, como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Pra quem não tá entendendo nada, ou pra quem tá Tipo, ah, Batista vai no Flo Não sei se vou ir no Flo, só sei que o Maicon falou sobre mim no Flo Muitos de vocês nas redes sociais começaram a me enviar mensagem Maicon e o Kotaka Nessa semana, na semana passada foram no Flo Foram no Podpa, não sei se é assim que se diz Do Igão, ia Igão, que amigo do Júlio Cossela Eu já te disse que o seu amigo do Júlio Cossela Não fala isso Ele me deu mensagem, tipo Não, acho que você não é isso Não, você já me falaria há bastante tempo Não, é sério, eu sou amigo do Júlio É o Júlio, mostra a conversa, mostra Ah, ele me deu mensagem, eu ignorei Você sabe, eu não posso, tipo Mostrar que eu tô muito Querer ser amigo dele No Flo e falaram sobre vida Trocaram alguma ideia lá no Flo E ao decorrer da conversa falaram sobre mim Tipo, eu Hoje eu não tô sozinho como sempre Hoje eu tô com o Leo, que tá aqui do meu lado Fala aí qualquer coisa, Leo Qualquer coisa, Leo Tamo junto Vai sempre fazer essa piada quando falar, fazer qualquer coisa Mas você seja novo, se inscreva no canal Se vocês querem me ver no Flo É só mandar mensagem Assim que esse vídeo tá a sair Vai lá no Instagram do Flo Envia a mensagem E escreve o seguinte Chama o Batista Chama o Batista Como vocês vão te amar? Como ela tem que ir fisicamente? Foi mentalmente Mentalmente? Sim Você não assiste de guest e vídeo mental Eu quando não tinha energia aqui em casa Quando eu tinha energia aí E eu queria tipo me aleviar Eu ficava tipo assim A memorizar Algo que eu realmente também gostaria muito de participar É o Flo Podcast Que é um dos maiores Flo que eu conheço Ele é um sonho Tipo, o Igor ou o Monarch Enviaram uma mensagem e falaram Olha, vem no Flo Eu iria ficar muito feliz Oi, vem no Flo Você tá distante Você tá mais de 8 mil quilômetros De distância do Brasil Eu falei só vem no Flo O Flo que eu tô a falar é de cantar Tipo Imagina ele vai entrar lá Vem no Flo Agora ele vai falar Não dá pra você aparecer aqui Mas eu não vou apagar Não tá pra sair nem nada Você se vira O que é que você vai fazer? Irei se virar Eu vou lutar Até o final do ano Eu vou lutar pra ir no Brasil Eu vou lutar pra estar no Brasil Isso porque eu também disse no Michael Michael até num vídeo dele Expôs a nossa conversa Michael quer alguém que eu admiro muito Eu admiro o Michael por ser Esse criador de conteúdo que ele é Muito humilde Muito boa pessoa Ai, caramba Quando eu falo do Michael Fogo na pele Fogo Não, mas alguma coisa que eu gosto muito do Michael É que ele é meu amigo E posso lhe mandar qualquer vídeo no WhatsApp Nos últimos dias Ele envia um vídeo a tomar banho E ele gostou, é claro Salve, Maicola Kotaka Igor e Monark Vocês precisam convidar o Batista Pra vir aí Muito gente boa E o Kotaka também precisa convidar Todos nós pra pescar É O que eu entendi nesse vídeo É que não foi o Michael Que, tipo Se tomou meu nome do nada Foi um seguidor dele Que possivelmente me conhece Sério Agora imagina se Se galera ali não tá falando Eu Tá falando tudo o Batista O Batista Você fala É pai Fala não, é galinha Do teu cão, desculpa Oi, oi Desculpa Oi, oi Do cão, do cão É cão Cachorro Não é galinha Galinha é teu pai Meu nome é Tel Manda salve Salve Tel Salve Tel Salve Falar nisso, né Usando esse beat aí de gancho, né Já que foi sobre isso O Batista é um youtuber da Angola Que ele é muito engraçado Muito, muito, muito engraçado E, cara Mas ele tá na Angola? Tá na Angola Ele mora na Angola Mas ele quer vir pro Brasil Ai, não, não Pera O que o brasileiro fala na Angola? É, o que eu não entendo Os brasileiros a falarem na Angola Ele também não falou na Portugais Olha, pra vocês que estão no Brasil Não se diz na Angola Se diz em Angola Algo que eu também reparei Que eu acho que o Mike Eu tava muito Olha só Pra quem também não sabe Acabei de ativar o Seja Membro Daqui do canal Então, pra você que quer sempre ajudar Ativei agora o Seja Membro Tá aqui embaixo Você pode ver Não é obrigatório ser membro Nada vai mudar Mas se você puder me ajudar Em ser membro Seja membro aqui do canal Pra vocês que querem ser membro Me digam aqui embaixo O que vocês querem ver lá No Seja Membro Porque eu não sei Eu só ativei Porque muita gente tá pedindo Pra me ativar Meu amor, dia a dia Dia a dia é só ficar na cama Tipo morrer Muito engraçado Muito, muito, muito engraçado E, cara Mas ele tá na Angola? Ele mora na Angola Mas ele quer Brasil, tá ligado? Porque Lá é só um pouquinho isso É Mas também porque Tipo a maioria dos fãs deles Ele tem bastante fã de lá Mas a maioria dos fãs deles São do Brasil Porque o Brasil Abraçou bastante ele E, mano Ele é um cara sensacional De engraçado Ele tem um cachorro É Que na verdade é um galo Eu ia falar isso Então vamos falar sobre quem? Sobre quem? Meu filho Então vamos falar sobre quem? Pra quem não sabe Eu gravei um vídeo com o Maicon Tá aqui Tá passando também aqui nos cards Não sei se o card fica aqui ou aqui Mas enfim Tá passando nos cards Você pode ver Na verdade ele tem um galo, né? É E é muito legal, cara E tipo Ele faz uns bagulhos assim Muito engraçado, cara Tipo do nada Ele tira foto de calcinha Assim Tipo olha O que é isso, velho? Um angolan de calcinha Ah, Maicon Falou sobre calcinha Olha Espera aí no Brasil Vamos, vamos Fazer troca-troca de calcinhas Sei lá Eu aprecio muito os angolanos Os memes angolanos São os bagulhos mais shitposting Na raiz possível, tá ligado? Esse cara é bom Esse cara é bom de verdade De verdade, de verdade Beleza Gostei É que eles são um Brasil Já É que o Brasil É um shitpost dos Estados Unidos E a Angola é um shitpost do Brasil Nesse caso O que ele disse aí É quase verdade Mas tipo A Angola tem algo A Angola tá entre Mais Portugal Mais Brasil E eles juntam as duas culturas E copiam algumas coisas De Portugal e do Brasil Em termos de memes Memes agora Estamos a ser criativos nos memes Os memes angolanos São os melhores memes Que eu posso falar aqui Entendo Porque eu também sou angolano, né? Porra Eu sou burro assim Aí segue esse fluxo, tá ligado? Tá, entendi Então imagina lá Deve ser bem shitpost Então vai ser muito bom O shitpost do shitpost Do lado do meme, tá? Porque eu não quero falar Das cidades Não, eu tô falando Da vibe de meme, tá? Nesse sentido Nesse caso Que ele disse de não Não quero falar Que as coisas aqui São tipo Que são É a realidade Que as coisas aqui São mesmo Merda Eu queria gritar Merda Mas é É a verdade É a realidade Então as coisas são merda Tem algumas coisas Bom, acho É Tá Mas eu entendi O que ele quis dizer É, mas eu tenho que explicar Senão o cara vai falar Ah lá, o cara tá falando Que a Angola é um shitpost Não Ah, não Ah, sim É possível que falem isso Ah, é verdade Mas tipo Eu acho que Eu acho que a raiz do meme Vem de com fudido o país é De certa forma Quanto mais fudido o país é Melhor vão ser os memes Porque as pessoas As pessoas mais criativas São as que estão mais fudidas São as que estão mais Porque elas têm que ser Porque as salão flores Elas estão fudidas mais ainda Ou seja Ou seja O que? Calma, velho O monarque Ele falou mesmo Falou mesmo Somos males Falou Somos males Somos mesmo Mãos Entendeu? A única coisa que Tipo Elas devem ter Se elas estão fudidas É a Mas a gente acabou de falar De certa maneira Que a Angola está fudida Tá vendo? É a mesma coisa Que eu mais Entendeu Tá vendo? Mas a Angola não É um país super rico, né? Foi só isso Foi só isso Dois minutos Um minuto a falar sobre mim Um minuto a falar de Angola E um minuto a falar de Angola Mas eu só fico ainda mais feliz Porque além de falarem sobre mim Falaram do meu cão Que é alguém que realmente merece Destaque Nesses últimos dias Quero muito agradecer Pela oportunidade Que o Michael está me dando Muito obrigado mesmo É um prazer enorme Meu nome está no Flow Podcast Do Brasil Então é isso Vídeo curto O vídeo foi muito curto Mas eu só quero aproveitar O hype do Michael Por ir nos podcasts Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado E eu espero realmente Um dia ser convidado pelo Flow Seria muito bom Quero mandar um abraço para o Brasil Quero mandar um abraço para Portugal Quero mandar um abraço para Angola Para Moçambique Para Santo Meio Príncipe Até amanhã E falou Tchau Olha só Antes de vocês quererem me criticar Antes de vocês quererem comentar Qualquer coisas aí Eu só queria falar que Desculpem Mas é algo que eu realmente Quero falar para vocês É algo que eu realmente Preciso falar E já não estou conseguindo mais Tipo Guardar isso Eu já estou há bastante tempo Com isso na cabeça E Eu tenho um segredo Para revelar pessoal Eu preciso conhecer Neto Lebe pessoal Eu preciso muito conhecer Neto Lebe pessoal Ah Matista Você já tem barba Foda-se a barba Mas eu preciso conhecer Neto Lebe pessoal Eu queria pedir Ao Felipe Neto Que ele fez um vídeo Para falar De dinheiro Como ganhar dinheiro Então eu queria aproveitar Essa brecha Para ele pedir passaporte Você me ajuda em seu conhecimento Por favor Partilham Então eu vou pedir